Estamos de volta com Marcos Fux, ele que nos visita hoje, veio de Belo Horizonte, cantor, compositor, arranjador e esse jovem de apenas 22 anos. Aliás, temos umas imagens dele que a gente pode mostrar agora e o Marcos comenta sobre isso, né Marcos? Vamos lá. Olha o CD dele. É, pois é, isso aí foi uma entrevista que eu fiz na faculdade que eu estudo, né, na UFMG. Você estuda o quê? Qual o curso? Eu faço administração, mas faço curso de extensão na música. Cantor, cantor e violonista também. Com quatro anos de idade eu já cantava junto com meu pai, né, a gente já participava de shows para a família, já me colocava para cantar. E a partir daí fui sempre desenvolvendo o gosto, assim. Com nove anos eu já comecei a tocar violão, antes de tocar eu já gostava de compor, de escrever, umas coisas legais. Pode voltar. Ok, vamos voltar, para dar tempo dele tocar um pouquinho ao vivo. Mostra o CD dele, o contato está aí, que você nos visite outras vezes. Hoje está meio corridinho, mas obrigada por nos prestigiar aqui no Leste Mineiro. E que o Leste possa estar aí convidando o Marcos Fux e a sua banda, que ele tem uma banda, né, para se apresentar. Então eu quero me despedir de vocês, que vocês estejam com Deus durante toda a semana. No sábado a gente volta corridinho, mas sempre com muito amor e carinho. Obrigada pela presença, meu querido. E vamos terminar cantando. Um prazer. E o aqui e ali está sensacional. Semana que vem a gente mostra, que é a cavalgada do batom, ô delícia. Vamos lá. Eu vou tocar a música que eu fiz para minha irmã, aproveitar que ela veio me acompanhar nessa viagem. E vou homenageá-la agora também. Irmã, você sempre esteve aqui do meu lado Nas horas difíceis, em qualquer situação Irmã, você é parte do meu passado Nós somos unidos pelo coração Eu quero te falar que você é muito importante pra mim Saiba que quando precisar é só chamar, eu estarei aqui Eu sinto um amor tão forte Eu sinto um amor tão forte Serei sempre o seu fã Agradeço a Deus por ter a sorte De você ser minha irmã Enquanto as nossas brigas Não me importo Eu deixo de lado Porque aqui dentro do meu peito Já tá tudo perdoado Tudo perdoado Eu vou abraçar Obrigado.